Copa Colômbia, 2024 O cara me faz dois gols E põe pilha, sem dúvida, dos artilheiros da Copa Colômbia Seis gols, Bruno, parabéns Valeu demais, obrigado Parabenizar aí o evento hoje Foi grandíssimo, tá muito legal E assim, vou te ensai de novo Mascota, mascota, tô nos paguama Fica veiaco, né? Tô chegando, hein? Dois golzinhos hoje, óbora Chegou seis gols E sem dúvida, que importância é essa pra vocês Se divertirem jogando bola, praticando esporte Cara, é bom demais A interação com as outras áreas dentro da companhia Onde a gente não tem muita interface Durante o dia a dia de trabalho Então assim, hoje assim, é uma recriação pra todo mundo, né? É um prazer demais participar desse evento Que a gente inventa e que venha os próximos E vamos embora em busca da taça, vamos embora Que alegria, sem dúvida, de ver a bola rolando E todo mundo se divertindo em prol, sem dúvida Do futebol É, nossa equipe tá correndo atrás, manter o O título, né? E estamos aí Se Deus quiser, vamos ganhar esse campeonato mais uma vez Levar esse troféu com a Metalúrgica Hoje fizemos um bom jogo Perdemos muito integrante Deixamos de ter uma equipe hoje com o Bardo nos bancos Mas mesmo assim, a equipe inteira foi qualificada E saímos pro placar Eu falo que a equipe é todos, né? Que englobado, que vocês têm uma grande equipe Lógico, já foram campeões em 2022 A última edição da Copa Colômbia E sem dúvida agora é o time a ser batido Ah, na verdade é isso aí Estão todos contra nós, pra falar assim Em vista do campeonato Mas é um campeonato de alegria E nossa equipe tá aí Vamos demonstrar a força que nós temos E vamos ser campeão de novo A CBNM, a empresa, a companhia E o sindicato Sindicato, nessa união Proporcionando, não só pros colaboradores Mas também pras famílias desse evento No final de ano Realmente, assim, a gente até emociona Porque a gente vê as famílias nossas aqui Nossos filhos assistindo A gente dá uma brincadeira mais velha Traga o método E assim, parabenizar a CBNM, o sindicato Todo o pessoal que tá organizando Essa grandiosa festa aqui pra nós Dos colaboradores É uma interação a mais entre setores É um momento ímpar Ao longo do ano na CBNM E vira uma festa É uma grande família acima de tudo, né? Com certeza O que mais é isso daí Festejar entre amigos, familiares Então assim, é uma maravilha esse evento Parabéns aí Seu time centro tecnológico Deu dois a um, oito De futuração Parece que vocês estão credenciados A brigar por alguma coisa No final da competição? Agora ficou assim Nosso grupo tá bem assim O pari, o time do outro lá Então a gente tá firme aí Nessa metodologia nossa De futebol novo Mostrando pra galera Que futebol é diferente, né? Então pensa aí Já no próximo jogo com o terceiro É mais uma vitória E correr pra abraço E classificar e pegar aí a final Dois a um, jogo apertado Os dois times tentam A posição melhor É isso Nós tentamos E nos próximos jogos Nós estamos vivos ali O campeonato só começou A primeira derrota Não conta a história do campeonato não A gente acompanhou ali De fora ali O jogo foi um jogo do ouro O jogo foi definido no finalzinho, né? É, um gol e feliz Que o nosso zagueiro tomou lá Tomou uma virada Na frente Mas faz parte do jogo É nos próximos E conquistar a classificação Ainda dá pra virar Pra buscar a classificação? Sim, com certeza Hoje o nosso time Tava bastante esfalcado Foi um jogo resolvido em detalhes Quem errou menos salta na vitória Foi um jogo de poucas finalizações E é isso O futebol não tem justiça, né? Não tem, não Acontece Agora eu queria perguntar pra vocês hoje Além da questão da disputa ali de campo A gente sabe que todo mundo quer ganhar E é uma competição sadia Mas é uma festa Porque aqui você tem filhos, esposa, marido, amigos Isso que é importante, né? Sim, não Isso é um clima gostoso Deixar um pouco do profissionalismo de lado E ter essa questão da dinâmica, né? Fora do trabalho É uma coisa gostosa O ambiente tem sim A rivalidade Porque é um esporte, o futebol Todo mundo gosta, né? Mas acontece É dois dois que faz esse evento E vamos em um ponto No próximo jogo Do 2024 Realização CBMN Sindimet O esporte da movimento à vida